Quatro elementos acabaram fugindo da penitenciária? Exatamente, os quatro fugiram, conforme informações que nós colhemos junto à administração da penitenciária, fugiram por volta às duas horas da manhã, agora de sábado. De que maneira eles conseguiram impetrar a fuga? Nessa fuga também pegamos essas informações, junto à administração, que chegaram a serrar a esgrade da cela, posteriormente cortaram um alambrado, que existe também que divide essas celas da muralha e chegaram a escalar a muralha com uma corda chamada Tereza, onde empreenderam essa fuga. De que maneira eles conseguiram ser rasgados, Manuel? Bem, esses dados aí, só quem pode fornecer mais detalhes, a própria administração, porque foram apenas os dados preliminares que eu obtive, porque o nosso intento maior era de capturar os fugitivos, razão pela qual tão logo tomamos conhecimento, nos deslocamos até lá, todo o efetivo aqui do terceiro batalhão, pegamos a qualificação junto à administração, também os dados, qualificação, fotografias, junto ao doutor Sérgio, que é o administrador lá da penitenciária, divulgamos com todo o nosso efetivo, das companhias que pertencem ao batalhão, juntamente com os demais destacamentos, todo o policiamento aqui da região norte do estado, e devido a esse trabalho que foi realizado, com as equipes do Cotan, do Getan, subtenente Mesquita, capitão Jadilson, e todo o efetivo, pegamos primeiro. O primeiro fugitivo que foi capturado foi o Francisco Aldair Neves de Paula, que foi condenado, é condenado a 28 anos de prisão, por assalto, homicídio, latrocínio, e o segundo capturado foi o Francisco Leandro de Arruda Rodrigues, que é o Lelé. O Lelé, inclusive, ele encontra-se agora na viatura, e estamos em busca dos outros dois elementos. O Lelé, ele foi condenado a 13 anos e 11 meses de prisão também, por assalto, homicídio e outros delitos. E se Deus quiser, com a ajuda da população, com o trabalho da Polícia Militar, e de todos os envolvidos, a própria Secretaria de Justiça também, vem nos dando esse apoio para capturar o efetivo. Se Deus quiser, nós iremos capturar os outros dois logo mais. A qualificação dos outros dois, Coralio? Bem, os outros dois. O Daniel Cardoso de Oliveira, conhecido por Mugango. O Mugango já responde a dois homicídios. O primeiro homicídio que praticou, matou um cubano aqui na cidade de Sobral. A outra vítima também de latrocínio foi um mototaxista, também aqui em Sobral. E o mesmo é condenado, é condenado a 32 anos e 9 meses, né, de prisão, por assalto, latrocínio, homicídio. Também é um dos fugitivos. E o quarto é o Ed Gleibson da Silva Cruz. Ele é natural de Cabinello, né, na Paraíba. Estava preso lá no IPPS, lá em Fortaleza. Foi transferido aqui para Sobral. E também é um dos elementos que está nessa fuga. E o mesmo é condenado a 14 anos de prisão. Também por homicídio, né, homicídio e latrocínio.